Sabe, jovem, tem que fazer de coração, tem que amar de verdade, porque... Vou precisar muito, porque essa profissão, jovem, é só pra quem gosta. Cultiva a amizade, né? Cada posto um amigo, cada curva um considerado. Cada vez que liga ao PX um novo lereado, né? É que nem você disse. Passar muito tempo na porta do cliente, esperando pra carregar, pra descarregar. Tratado como se fosse um bote de louco, né? O caminhão dele não vale nada. É o que eu digo a você. É como o povo vê nossa profissão, sabe? Não vale nada, jovem. Mas eu tenho coisa pra dizer a vocês. Desistir, se fosse pra desistir. Tudo que eu já escutei nessa vida sobre o caminhoneiro. E eu sei que não é verdade. O que é que o povo tem mais do caminhoneiro? Drogado raparigueiro que sai, aí viaja, fica bagunçando no meio da pista, passando, fazendo quebra de asa. Não é assim. O cara brinca, chama na seta. Ah, quem nunca deu uma jogadinha? Normal, jovem. Uma brincadeira, um negócio. Mas é aquela coisa, né? Ninguém mostra o lado oculto. Cês sabem o que eu guardo detrás de a boléia? Ninguém sabe, né? Do para-brisa pra trás é a casa, até o final do carro. A nossa casa é ali. Nove eixos, seis eixos. Não importa. É nossa casa, jovem. Nossa vida. Nossa companhia é a máquina. É a máquina. Sabe? É coisa que... Não tem como explicar. Hoje mesmo, na escola, meu colega tava dizendo, não, velho, por que tu não esquece isso? Por que tu não procura ser doutor? Por que tu não procura ser um engenheiro? Não vai fazer uma psicologia, um direito. Por que? Eu já disse a minha mãe que... Se eu fizer vai ser só pra ter o diploma, por que... Tem coisa melhor, gente. Às vezes a pessoa ganhando 500 reais... É melhor você ganhar 500 reais e ser feliz... Do que ganhar 10 mil e não ter felicidade. E é uma coisa que eu digo a vocês, velho. Pra mim não tem coisa melhor no mundo... Do que estar dentro de caminhão, velho. É coisa que só Deus sabe falar, tá? Quando Deus escreve uma coisa, ninguém consegue mudar. Ele tem certeza que ele escreveu que era pra vencer chofer, velho. É coisa que... Não tem a maior satisfação, velho. Passar uma água, passar um pretinho. Trocar uma lateral, velho. Levar pro mecânico. Olhar o mecânico fazer. Saber, perguntar, ter dúvida. Conhecer a máquina, velho. Tem coisa melhor nesse mundo. Pra mim não. Pra mim não. Sabe, jovem? Tem que fazer de coração. Tem que amar de verdade porque... Vou precisar muito porque essa profissão, jovem... É só pra quem gosta. Cultiva a amizade, né? Cada posto um amigo. Cada curva um considerado. Cada vez que liga ao PX um novo lereado, né? É que nem você disse. Passar muito tempo na porta do cliente esperando pra carregar, pra descarregar. Tratado como se fosse um bote de louco, né? O caminhão dele não vale nada. É o que eu digo a você. É como o povo vê nossa profissão, sabe? Não vale nada, gente. Mas eu tenho coisa pra dizer a vocês, jovem. Desistir, se fosse pra desistir. Tudo que eu já escutei nessa vida sobre o caminhoneiro. E eu sei que não é verdade. O que é que o povo tem mais do caminhoneiro? Drogado raparigueiro que sai, aí viaja, fica bagunçando no meio da pista, passando, fazendo quebra de asa. Não é assim. O cara brinca, chama na seta. Ah, quem nunca deu uma jogadinha? Normal, gente. Uma brincadeira, um negócio. Mas é aquela coisa.